Você pode revirar o muro Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perder Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o muro Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perder Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Acredito Que a paixão não morreu Que seu desejo Eu duvido E o mesmo para mim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Se deixar virar relaxo Embora eu apago o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não deu mesmo sabor Os seus carinhos não me faz ouvir Me enxerga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação E sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodam é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida Repare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colinho Pra perceber o quanto ainda te amo Gente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Deixa a vida relaxo Embora a água apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem ouvir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já cumpriu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é o seu Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu quem te incomoda Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodarem É que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito Eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Esse amor Que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei No meu jardim Em pleno deserto Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Tô a canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Tô a canção Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Não contém a minha emoção Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Tô a canção Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Tô a canção Tô a canção Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Doutorando este sei que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo não me despreze Que a noite é nossa e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Doutorando este sei que te adora Volta Volta Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Sein Sein A CIDADE NO BRASIL